Música Aí eu ia para pegar a água, que eu vivia. Aí na cota chega de um ponto de água, que a água não estava gelada. Aí eu ia para o terceiro, eu ia para o bebê, aí vivia, mas estava não geladona não. Aí, fia, 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 não. Vamos olhar, hein. Mas o que a gente está quase adentro, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.